O Sr. Presidente da República vai propor o decreto, era mais duas semanas, mais 15 dias, naturalmente que aquilo que transmitimos ao Sr. Presidente da República é que contará com o voto favorável do PSD, votamos a favor, sempre a favor do Estado de Emergência, consciente da gravidade da situação em Portugal, ela atingiu o patamar que nós todos estamos a ver, portanto não tinha qualquer lógica, não o fazemos agora, quando estivemos sempre a fazer no passado. Chamámos a atenção, tínhamos aliás já chamada a atenção por um pormenor na última audiência, e agora voltei a repetir porque efetivamente as coisas não correram bem, e que tem a ver com a escassez de recursos humanos. Nós temos escassez de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, eventualmente do ponto de vista estrutural, mas agora temos de certeza, relativamente à pandemia, e nós sugerimos contratação, ou aceitação, não é bem contratação, de profissionais de saúde reformados, isso foi inscrito no decreto, os profissionais de saúde disponibilizaram-se, mas a verdade é que a habitual burocracia que existe em Portugal não permite, ou não permitiu até à data, o recurso a essa ajuda que me parece absolutamente fundamental, se não há recursos humanos, e se os médicos reformados estão disponíveis, voluntários ainda por cima, acho que o Governo tem a obrigação de tudo fazer para aceitar esses médicos, principalmente quando vêm médicos da Alemanha, e nós temos aqui dentro, enfim, quer dizer, acho que é um problema fácil de resolver, a questão burocrática. Relativamente à vacinação, nós referimos que deveria ser, em nossa opinião, um militar à frente do processo, isso veio a acontecer, e eu acho que, eu pelo menos sinto-me confortável com a solução, e parece-me que agora há uma outra organização, outro planeamento, uma outra dinâmica na vacinação, e portanto aqui não temos nada a fazer, temos apenas que esperar, que continuo a correr, e tem vindo a correr agora, nos últimos dias, com outra, com outro ritmo, está condicionado por fornecimento de vacinas, mas isto ninguém pode fazer nada, em Portugal é um problema à escala europeia, e da capacidade dos fornecedores. A ideia ontem avançada no Infarmed, parece-me, ainda para mais, no meu caso particular, se me despir o fato político e puser o meu fato profissional de gestão, acho que está muito bem visto por parte do professor Carmo Gomes, aquilo que ele sugeriu, que é definir as linhas que nos fazem atuar, imaginemos que confinamos mal, tenhamos 3 mil, ou 2 mil e 500, ou 2 mil infectados por dia, é uma questão de marcar o número, e sabemos que a partir dali estamos confinados, dali para trás não estamos confinados, e portanto quando desconfinarmos, quando atingimos o valor de se entender como equilibrado, e desconfinarmos, a seguir começamos a testar em massa para procurar não confinar outra vez, porque cada vez que se apanha algum infectado, isola e quebramos as cadeias de transmissão. Isto em termos de lógica de gestão, isto não tem nada a ver com o facto de ser uma doença, uma epidemia que nós estamos a tentar resolver, são regras de gestão, são regras de, diria de bom senso, pelo menos para quem é de gestão, e portanto parece-me bem que o Governo siga esta regra, não precisa de começar a testar em massa já, porque estamos confinados, mas tem estes 15 dias para se preparar para o país estar disponível para daqui por 15 dias poder começar a testar, mal esteja em condições de se confinar, que é quando atingir os valores entendidos como adequados, seja o número de infectados, seja o R, se é o R abaixo de 0,7, se é abaixo de 0,6, é o que tecnicamente e cientificamente se considerar que não sou eu, mas acho que a metodologia está bem e se tivesse sido feito assim, lá para trás Portugal nunca teria chegado a esta situação, portanto a responsabilidade de não o fazer agora começa a ser alguma. Lá para trás todos temos responsabilidade, o Governo terá muita, mas eu quero chamar a atenção que o futuro é conta, mais que o passado como é evidente, e temos esse caminho a fazer. Portanto parece-me estes os pontos absolutamente vitais, haver estado de emergência, continuar com estado de emergência, indiscutível, definir os números em que se desconfina, número de infectados e valor do R, preparar desde já a testagem em massa, diria eu, e também é uma questão técnica, preferencialmente, e tive aliás a oportunidade de dizer isso também ao Sr. Presidente da República, preferencialmente através da saliva, se tecnicamente isso for possível, como parece que é mais fácil captar as pessoas com um teste feito através da saliva, do que a componente desagradável e até um pouco dolorosa, que todos nós já fizemos, penso eu, hoje em dia em Portugal, pouca gente não terá feito de o fazer através do nariz. Portanto, se isso for possível, tudo fica melhor e mais fácil para o nosso futuro, do ponto de vista sanitário. Vem depois a questão económica, mas essa virá a seguir. Boa tarde, Dr. Rui Rio, Tiago Contrarias da RTP. Pegando nesses critérios que apontou da aritmética da Covid para o desconfinamento, pergunto-lhe se admite um confinamento geral de mais de dois meses e de que forma é que a economia poderá aguentar este impacto e também aproveito para o questionar acerca de alguns apelos de distritais do PSD que pedem o adiamento das autárquicas. Obrigado. Portanto, primeiro aspecto, eu em parte respondi à sua questão, porque diz-me assim, admite um confinamento mais duas semanas, ou três, ou quatro, ou até à Páscoa, ou o que é que admite? Eu acho que a boa regra de gestão é esta. Quando Portugal chegar a um dado patamar, Portugal já teve 15 mil, 16 mil infectados, já teve 10 mil, já teve 12 mil, baixou agora de uma forma muito abrupta que eu admito, infelizmente, que não seja ainda bem consistente, não é? Mas imaginemos que Portugal de uma forma absolutamente consistente consegue chegar, eu não quero avançar o número, porque eu não sou técnico, mas aos 2 mil, ou aos 2.500, ou aos 3 mil, e consegue ter o R, não é? A multiplicação de cada um, o quanto multiplica a infecção, imagino que é o 06 ou 07, quando chegar aí, desconfina. E portanto, pergunta-me, é 15 dias, é um mês, eu não sei, é quando chegar aí, desconfina, não é? E o AI deve ser definido por quem sabe, e nós temos, por exemplo, entre todos, mas temos o professor Carmo Gomes, que eu assisti a todas as sessões do Infarmed, em todas elas, acho que ele foi de uma utilidade extrema, foi sempre a intervenção mais útil, particularmente ontem, foi de uma grande utilidade, porque isto tudo agora que eu estou a dizer é fácil, depois, é como o ovo de Colombo, é fácil depois dele dizer, não é? Depois dele dizer tudo é fácil. E portanto, eu acho que é isto, quando é quando tivemos condições para isso. E como? O como também pode ser debatido. Olha, as aulas, abrem as aulas todas, ou vamos abrir só até aos 12 anos, que é o que está mais ou menos provado, que é mais simples, vamos abrir primeiro aos 12 anos e depois os outros. Vai provavelmente ser assim, primeiro aos 12 anos e depois os outros, mas também se a regra for rígida, é aos 3 mil ou é aos 2.500, são todos, eventualmente, não sei, mas definir desta forma. A outra pergunta é, bom, e a economia aguenta, que é a sua pergunta, a minha resposta é linear, não aguenta, disso não tenha dúvida nenhuma. Agora, o que é que o país pode fazer? Quando vemos as ambulâncias em fila indiana à porta do Hospital de Santa Maria, as pessoas a morrer, o que é que acabemos de fazer? Agora, aguentar não aguenta, quem tem uma dívida pública e uma dívida externa como Portugal tem, não aguenta, pois está bem, mas a primeira coisa que nós temos aqui de fazer é a defesa da vida das pessoas e depois vemos como é que resolvemos, não há por fazer de outra maneira, aguentar, aguentar, não aguenta, isso era se nós tivéssemos uma dívida baixinha e aí Portugal tinha força e tinha fogo para o fazer. Cometeu erros, na minha forma de ver, segundo a minha ideologia e a minha lógica das finanças públicas, cometeu erros anos, 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 anos e anos, atingiu um patamar da dívida que neste momento já vai em 134%, não aguenta, mas tem de ser. E como se costuma dizer, o povo costuma dizer que tem de ser, tem muita força, é verdade. Segundo a sua outra questão é adiamento das eleições. Nós obtivemos ontem alguns dados que não tínhamos antes no Infarmed relativamente às perspectivas de vacinação, à perspectiva da evolução da doença, às projeções da evolução da doença face ao passado versus o confinamento que temos e, portanto, eu diria que é imperioso ter efetivamente uma posição sobre isso e decidir rapidamente. O PSD não decidiu, mas o PSD decidiu outra coisa, que é decidiu rapidamente refletir sobre isso e ter uma posição. Isso é imperativo. Não a quero dar assim a quente, dizer já sim ou não, digo que nos próximos dias temos de ter uma posição sobre isso e vamos pensar a sério nisso. Elogiou a intervenção do professor Carmo Gomes, lamenta que ele tenha saído e partilha de algumas dúvidas que outros partidos colocaram sobre a sua saída. E já agora outra pergunta. Se entende, como disse ontem um dirigente do PSD, que o Governo tem sido frouxo e aí concretamente se puder concretizar em que matérias é que o Governo tem sido frouxo no combate à pandemia? Vamos lá ver. Relativamente ao professor Carmo Gomes, a opinião que lhe vou dar agora é uma opinião que nunca me perguntaram em público e, portanto, nunca a dei. Se me tivessem perguntado também não sei se responderia, para ser sincero. Mas sempre disse isso, eu assisti desde o primeiro à última, as primeiras até presencialmente depois por vídeo, eu achei sempre a intervenção do professor Carmo Gomes, sempre as mais interessantes e mais úteis de todas as que foram feitas. E aliás, o professor Carmo Gomes praticamente acertou-se sempre nas projeções que fazia e até o fez sempre com algum cuidado. Eu lembro dele dizer, já não nos livramos de chegar aos 14 mil, ficámos todos a olhar para ele e chegámos aos 16, e se calhar as projeções dele eram mesmo para 16 e foi comedido para não falhar. E, portanto, depois também as soluções que preconizava, e particularmente ontem de uma forma muito objetiva e que foi de uma grande utilidade para Portugal a intervenção dele ontem. Dito isto, é evidente, portanto eu não sei se lhe diria isto assim no passado, porque também não quero ser deselegante para com os outros, mas eu pessoalmente foi sempre a intervenção que gostei mais e mais objetiva. Dito isto, é obviamente uma perda, isso é lógico, mas ouvi a explicação do professor Carmo Gomes, para não continuar, a explicação faz sentido, não é daquelas coisas em que tem motivos profissionais e pessoais e não explica mais nada e toda a gente percebeu que não é bem isso. Não é assim que ele explicou. Se há mais qualquer coisa ou não, desconheço, mas que a explicação que ele dá é uma explicação inteligente e lógica, isso evidentemente que é, isso não tenho dúvidas que é, porque eu ouvi, não que ele deu lá, mas que deu depois na comunicação social. E portanto, se há mais alguma coisa eu não sei, mas o que eu ouvi dele faz sentido. Ah, quanto à questão de… Bom, isso tem a ver com o facto de ao longo deste, de todo este tempo de combate à pandemia, o Governo ter andado sempre a dizer, ter andado, no outro dia já não me lembro o termo que eu utilizei, no para arranca, digamos assim, e é de uma maneira, e no dia seguinte é de outra maneira, e no terceiro dia ainda é de outra maneira, e fecha as aulas e não fecha as aulas, e aulas presenciais já não há e são proibidas e não são. Portanto, tudo isto, não sei quem foi do PSD, mas terá classificado como frouxo, é a ausência de uma determinação, e é essa ausência de determinação que eu penso que ontem no Infarmed, o professor Carmo Gomes procurou com uma tarde, dizendo, está aqui o critério e agora seguimos o critério, e agora não há um para arranca, é este o critério e acabou. E portanto, nesse sentido, está implícito que assim não foi, e se assim não foi, todos temos responsabilidade, mas quem tem mais naturalmente é o Governo, porque é quem está a conduzir, e até houve coisas que nós próprios fomos dizendo às vezes um bocadinho à frente do Governo, e o Governo veio um bocadinho atrás, não porque o PSD tenha informações que o Governo não tem, bem pelo contrário, mas porque íamos ouvindo, quem sabe, não é, e nestas coisas há tão poucos a saber que temos de os aproveitar quando eles falam. Eu só quero perguntar, essa decisão sobre as autárquicas que prometeu para os próximos dias, será tomada aqui numa Comissão Política, em algum Conselho Nacional? Vou ver a forma, não, Conselho Nacional não, até porque não é só o problema da reunião do Conselho Nacional numa situação desta ser muito complicada. não, também não é matéria que mereça um Conselho Nacional, isto também é uma reflexão que nós não vamos fazer, vamos ter de fazer, já estou a fazer aliás, devo-lhe dizer, não tenho de ouvir mais pessoas e tenho de ver o sentimento global de autárquicas, do PSD, dirigentes do PSD, não carece de um grande formalismo, não carece, ao fim, de ouvir as pessoas. Temos só mais uma viazão, vamos abrir aqui o áudio para a Paula Varela. Penso que me estão a ouvir, Dr. Rui Rio. Sim. Queria perguntar-lhe, tivemos nas últimas horas conhecimento de que houve resistências várias por parte da Direção-Geral de Saúde, em alargar, por exemplo, os critérios dos testes, sendo essa uma das hipóteses, como já falámos aqui também, para poder tentar controlar a pandemia, e também resistências no que diz respeito aos inquéritos epidemiológicos. O que lhe queria perguntar, como é que o senhor vê, por um lado, estes entraves, e por outro lado, como é que avalia a atuação da Direção-Geral da Saúde ao longo desta pandemia? O que eu ouvi por parte da Ministra da Saúde e por parte do Primeiro-Ministro foi uma concordância com aquilo que foram as linhas desenhadas pelo professor Carmo Gomes, e portanto, isso que me está a dizer, que confesso que me está a dar a informação, porque não tive ainda acesso a ela, a ser assim, há uma dissintonia entre aquilo que foram as afirmações públicas do Primeiro-Ministro e da própria Ministra da Saúde, que tive oportunidade de ouvir, portanto, não confio um grande valor a isso, na exata medida, a não ser que o Governo não funcione, não funciona bem, segundo os meus parâmetros, porque segundo os meus parâmetros não tem discussão, o Ministro quer, faz-se ponto final parágrafo, é assim que deve funcionar um Governo, e não há cá nenhuma Direção-Geral a dizer como é que se faz, quem diz como é que se faz é o Governo, e portanto, parte de um princípio que é assim que vai ser, e portanto, não há resistências que valham quando a vontade política decide, que é para isso que foram eleitos, foi para decidir e para assumir a responsabilidade dessa mesma decisão, portanto, acho que o Governo só se tem que impor àquilo que entende que deve ser o rumo do país. A avaliação que eu faço da Direção-Geral de Saúde, enfim, não é uma avaliação muito positiva, como todos nós sabemos, admito que naturalmente no princípio, bem pelo contrário, foi negativa, francamente negativa, com o andar do tempo foi melhorando um bocado, o que também é normal, mas está longe, nós podemos dar uma nota francamente positiva face àquilo que acabou por ser todo o desenvolvimento da pandemia, e a Direção-Geral de Saúde tem também um papel no aconselhamento do Governo, que já há bocado o Governo decide, mas também deve ouvir quem sabe, e a Direção-Geral de Saúde tem a obrigação de aconselhar devidamente o Governo, não sei se aconselhou o bem ou o mal, mas em muitas situações não deve ter aconselhado bem, senão as decisões tinham sido diferentes e não tinha havido esse para-arranca que muitas vezes houve e essa indecisão que muitas vezes houve. Tá? Muito obrigado.